e beleza pessoal estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal e aí chegou o ano 2023 né muitas novidades deve vir esse ano em 2023 para nova parabólica novas opções de canais devem chegar muito em breve aí na nova parabólica fiquem todos ligados aqui no canal sempre que tiver entrando novos canais aí estaremos informando para vocês nos últimos dias aí deu uma parada aí devido ao fim do ano mas nesse início do ano aí deve retornar as atividades e mais canais devem entrar em breve aí ok é a speedcast deve melhorar também o sinal da rede brasil rede tv né central tv muitos receptores não estão conseguindo ainda sintonizar nessa tp mas eles devem mudar em breve também para uma nova frequência para que todos possam usufruir desses canais também e com a qualidade um pouco melhor também muitas novidades devem vir esse ano aí de 2023 também é entrando novos canais novas opções enfim a nova parabólica tá ficando muito boa em é usa a nova parabólica já sabe que estamos falando se você ainda usa antena parabólica banda C quer mudar para nova parabólica de banda KU ela já está disponível em todo o Brasil né tem as dificuldades dos dias de chuvas isso sabemos que temos realmente não é como na banda C mas se você já quiser trocar para a banda KU é uma opção também claro que a banda C ainda continua por algum tempo aí enquanto não tiver torres 5G onde você mora vai continuar por funcionando perfeitamente aqui onde eu moro em Campo Grande já tem o 5G porém aqui onde eu moro ainda está funcionando normalmente a banda C não tá dando interferência nenhuma né só os 5G só tá na região central nos bairros ainda não chegou então se aqui que é capital ainda não chegou imagina os interiores do Brasil então vai dar uma enroladinha um pouco mais aí eu creio que vai demorar um pouquinho para chegar em todo o país né a não ser que eles resolvam é codificar ou desligar a banda C mesmo né então aqui tá funcionando normalmente a banda C né quando tiver funcionando minha anteninha banda C tá ligada lá né inclusive tem a TV diário e muitos outros canais que ainda não tem na banda KU vamos aguardar entrar em breve também na banda KU e tô tendo os dois sistema aqui banda C e banda KU se você mora na região norte do Brasil e quer usar banda KU já recomendo para vocês antenas acima de 90 centímetros né para você ter uma qualidade melhor de sinal as outras regiões do Brasil aí antenas de 60 centímetros 75 centímetros já funciona perfeitamente mas se quiser uma maior para ter uma melhor qualidade principalmente nos dias nublados aí é bom também né uma de 90 centímetros aqui eu uso de 90 centímetros 60 centímetros todas funcionando perfeitamente em dia chuvosa a gente sempre fala né tá chovendo demais tá relampejando demais trovão é perigoso queimar os equipamentos de vocês né tira da tomada né tira como da tomada para preservar os equipamentos nem é bom ficar ligando muito é TV em dias de chuvas aí que vocês podem perder os equipamentos de vocês aí beleza então a nova parabólica já é uma realidade temos várias marcas de receptores com sistema sátio tradicional tem a vision tech a Vivences a Sentry a Elsys a Intelbras né é qual mais aqui a gente tem que pedir em satina e muitos outros aí que talvez até entra mais marcas aí também que a gente ainda não sabe nessa no momento são cinco ou seis marcas de receptores que já fazem parte do sistema sátio tradicional ou qualquer outro receptor até desses importados também funciona na nova parabólica também viu pessoal só que como não são sátio tradicional canais como Globo SBT Band é canal futura aí também futuramente a TV diária esses canais não vão pegar mas os outros canais funcionam perfeitamente sobre o Banda C dos outros satélites o Stormont C3 é um dos satélites preferidos de todos aí todo mundo gosta do Stormont C3 mas infelizmente muitos canais já estão saindo do C3 indo para o C2 do 65W ou para o 65W que tem a frequência um pouco mais alta só com LNBF específicos que é o como caso de várias afiliadas da Record do C3 que estão migrando aí para o teu satélites 65W e para ter esses canais dessa Banda C tem que ter LNBF com frequência acima de 4.5 GHz então são muitas novidades aí acontecendo nos últimos meses nos últimos dias aí então você fica sempre informado aqui no nosso canal sempre estamos falando para vocês de tudo que está acontecendo outra fonte de informação é o portal BSD o pessoal gosta de saber quais são as frequências as TPs os PIDs no portal BSD vocês encontram tudo isso aí pessoal só escrever no Google e portal BSD tem todos lá sobre a TVRO sobre os canais de migração sobre os outros satélites tem tudo lá são muitas informações que tem aí e mais informações também aqui no canal Nodulisat e também o Nodulisat 2 que é o Parabólico e algo mais se inscreva nos nossos dois canais aí dá essa força para a gente aí sempre estaremos informando para vocês aqui nesse ano 2023 vamos continuar informando a todos vocês e se você que é lojista que quer ser parceiro aqui do nosso canal pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp pelo nosso e-mail ou até aqui nos comentários mesmo que fazemos parceria também com a loja de vocês com a distribuidora para parceria para ajudar aqui o nosso canal também segue nós também no Instagram no arroba Nodulisat sempre com informações para todos vocês e vamos ver esse ano aí vai ter muitas novidades aí na nova parabólica da Banda K.U. beleza? Mais um vídeo só para bater papo com vocês nesse início de ano ok? Então segue nós aí em todas as redes sociais e curte o nosso canal e recomendo nosso canal para as outras pessoas que ainda não conhecem principalmente pessoal que usa antena parabólica aí da Banda C que estão meio perdidos aí que ainda não conhece o nosso trabalho aqui e recomende para eles também vamos falar um pouco também pessoal sobre a questão das pessoas que tem direito as antenas parabólicas desse kit do governo antenas gratuitas sempre falamos mas vezes chegou alguém novo aqui no canal então já estamos falando aqui nesse vídeo vamos falar já né se você possui a antena parabólica da Banda C e você está cadastrado no Cade Único é só você entrar no site do Siga Antenado fazer o seu cadastro e você vai receber o kit completo aí com antena receptor e mão de obra aí ok? para você receber ter direito também a essa nova parabólica mas isso apenas nas cidades onde já estão instalando as torres do 5G ok? detalhe você tem que ter antena parabólica da Banda C em funcionamento os técnicos vão chegar na sua casa e ver que você tem antena parabólica da Banda C aí sim você vai ter o direito se você não tem antena parabólica da Banda C e só apenas é cadastrado no Cade Único você não vai receber o kit ok? tem que ser cadastrado no Cade Único e ter antena parabólica da Banda C para poder receber esse kit beleza? então essas aí são outras novidades aí que sempre está com muitas dúvidas as pessoas aí sobre a questão de receber ou não esse kit aí das antenas parabólicas do Cade Único beleza? então é isso aí é mais um vídeo aí de início de ano batendo esse papo com vocês sempre que tiver mais notícias estaremos passando aqui para vocês aqui no canal Naldolissat e também no canal Naldolissat 2 sempre com informações para todos vocês beleza? temos também pessoal nosso outro canal que é o canal Mini Chakra e Algo Mais pessoal que gosta de alguma coisa sobre zona rural estamos com esse pequeno projeto é um novo canal nosso também aqui no comunidade sempre falamos também do canal Mini Chakra e Algo Mais tem alguns vídeos lá também bem bacana também quem puder se inscrever lá também ajuda bastante a gente também beleza? valeu pessoal bom 2023 e vamos curtir nossas parabólicas Banda C enquanto ainda der e quem já quiser usar Banda C.U já disponível em todo o Brasil valeu obrigado o Brasil valeu obrigado